A arma foi adquirida com recursos do Conselho da Comunidade e empresários daquela cidade. A entrega aconteceu na sede do pelotão e contou com a presença de autoridades militares e civis. O subcomandante do 21º Batalhão, Capitão Pitts, esteve no evento e comentou que o armamento será utilizado no patrulhamento diário pelas equipes de marmeleiro, que foram habilitadas para o uso da mesma. O treinamento aconteceu na estande de tiros do 21º Batalhão de Francisco Beltrão. Inicialmente está de parabéns a sociedade organizada aqui de marmeleiro, que preocupada com a segurança dos seus munícipes, através de uma iniciativa própria, se disponibilizar a comprar essa arma e doar aqui para a Polícia Militar. Um armamento desse calibre, uma submetralhadora 9mm, ela tem uma capacidade de tiro muito grande. Então, realmente, ela vai ajudar muito aqui, não só na parte repressiva, se os policiais precisarem fazer o uso dessa arma, mas também na parte preventiva, na parte psicológica. O marginal, quando ele vai procurar fazer alguma ação, normalmente esses grupos organizados, eles também fazem essa avaliação, o número de policiais, o número de armamento que os policiais utilizam. E hoje aqui o marmeleiro está recebendo uma arma de última geração, que vai ajudar muito nessa parte da segurança aqui de marmeleiro. Lembrando que ela fica aqui no comando de marmeleiro mesmo, né? Exato, é um armamento que foi feito carga aqui para a Polícia Militar, independente dos policiais, se forem remanejados, trocados, substituídos os policiais, o armamento permanece sempre aqui, disponibilidade dos policiais de marmeleiro. A arma tem um grande poder de fogo, sendo capaz de efetuar 760 disparos por minuto. O tiro útil dela é de 250 metros, com precisão no alvo, mas o alcance pode chegar até mil metros. Angelita Flessac, presidente do Conselho da Comunidade da Comarca e demais membros e os comerciantes, receberam os agradecimentos da Polícia Militar por estarem contribuindo com a organização. Em diálogo no fórum com o soldado Apolo, ele comentou que a polícia local não tinha um armamento de longo alcance e solicitou meu apoio. E eu imediatamente saí em busca de parcerias com empresários da cidade e através do conselho, também com o apoio do juiz e a promotora que estava aqui na época. E iniciamos esse trâmito, que é longo, desde maio de 2015, que a gente está guardando com ansiedade essa arma aqui para o marmeleiro. A arma possui mais um efeito psicológico, então muitas vezes a gente torce que eles não necessitem utilizar, mas em caso de necessidade eles também têm mais segurança, porque não é para a população que a gente pensa na segurança, porque o marmeleiro sempre contou com um efetivo bom, mas a gente pensa na segurança do policial, para ele ter o mesmo poder de fogo que o criminoso. E quando você tem a polícia armada, quem tem má intenção já pensa duas vezes antes de cometer o crime. O projeto só foi possível graças ao bom entrosamento entre a polícia e a comunidade de marmeleiro.